Péssimo, péssimo. Que linda. Obrigada. Não, não tem isso nenhum. Comecei a perfeitar. Obrigada. Gente, vamos lá no meu último vídeo, tá? Bora, vamos lá. Se não fosse gramista, eu não sei por que de um motor seria. Eu sou do Sul, né? Então, provavelmente eu não vai ter que ser pro Inter. Fazer live no PC. Gente, meu amigo meu mandou print de uma live. O cara colocou, tipo, coloinha postiça no dente aqui. Vai ficar... Vai ficar grande. Pintou tudo de palhaço assim. Coisa mais horrorosa. Ué, você para de falar com ela. E vai ficar com a outra pessoa. Eu publiquei. Não sei. Te amo no dedinho. Eu tô chapéu no... Te te mandar o meu papo. Ai, gente, tá travando de novo. Desliga. Eu vou ter que desligar. Ai, se eu ativar o 5G, gente, eu usei, tipo assim, o meu 5G ontem, o dia todo. Parap... Hã? Conheço o Japãozinho. Já vi uns vídeos dele que apareceu no MyFore. Enquanto é RPG, não. Não curto muito, não. Que já teve gente se passando por mim nessas contas RPG. E muita gente acreditou. Tipo assim, teve uma pessoa que fez um fã... Não foi o clube mesmo. Não era nem RPG. Só que essa pessoa começou a se passar por mim nesse fã clube. Que sabe o quê? A pessoa conseguiu 100 mil seguidores. Só postando vídeo meu no Reels. No meu TikTok. 100 mil seguidores. E tipo assim, as pessoas mandavam mensagem e... Essa pessoa que criou o fã clube respondia. E as pessoas acreditavam que tava falando comigo. Aí eu fiquei tipo assim... Mano, imagina se essa pessoa, sei lá, manda um nudes, manda qualquer merda. E a pessoa acha que tá falando comigo. Entendeu? Porque a pessoa usava tipo assim... É quase o mesmo nome. Só botou um ponto no nome. E... Sabe? Não sou mulher dele, véi. Ele é só meu amigo, credo. Eu sou uma live gravada, gente. Eu sou... E a... Inteligência artificial. Tem cara que a gente nunca vai casar. Por quê? Por quê? Eu vou casar sim. Eu tenho que casar? Ah, não, gente. Ai. Não. Não fala isso. Ai, vai relacionamento à distância complicado, tá? É... Bem complicado. E dói muito. Então assim... Ah, meu brinco. Eu vi várias. Que calvice, meu? Você tá maluco, meu? Sim. É impossível você morrer sem ter pegado alguém. É porque, tipo assim, gosto é gosto, né? Gosto é igual, cada um tem o seu. Então, tipo assim... Pra você é uma pessoa linda, mas pra outra pessoa é uma pessoa horrorosa. Então, depende muito. Não, eu moro em Brasília, mas sou do Rio Grande do Sul. Eu tô chapado. E... Tô chamando a silva assim? Sim. E aí, eu vou usar. E aí, eu vou usar. O que é que tem falando? Meu olho não é lente. O que é que a Laís mandou, gente? Tipo, não apareceu. Ficou pra cima. O comentário. Meu sonho de sotaque carioca, velho. Eu acho muito lindo. Muito lindo. É domingo, né? Então, vem cá. Gente, amanhã eu começo minha autoescola. Começo as aulas teóricas da autoescola. Então... A vida é assim. É um sonho pra mim. Aí, não tem carteira, não. Vou começar a fazer aula teórica. Gente, é tipo assim, da 6 e pouco até 10 e 44 da noite. Tá? E eu tô assim, ó. Puta que pariu. Eu vou ter que ficar até 10 e 44 da noite. Tem a câmera ligada assim. Ah, é a aula teórica é um saco. Eu sei. É uma bosta. Se eu puder, se eu puder, eu vou ler a aula teórica. Eu sei que... Mano, eu vou ter que ficar lá na porra da câmera no notebook, assim, ó. É online. Só que eu tenho... Mano, eu tenho meio que na mão de reprovar na prova, eu juro pro Deus. Tipo assim... Mano, se eu reprovar na prova, eu acho que eu me mato. Eu me mato. Tem a câmera ligada. 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 Obrigado.